E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um pacote de pedestres para o seu GTA San Andreas Um novo pacote de skins de pedestres feito pelo Vados, uma segunda versão que eu vou estar postando aí já no meu canal Eu já postei uma versão aí, uma das primeiras versões, esse daqui eu vou colocar como V2, pack de skins do Vados V2 Onde vai alterar quase todos os pedestres do GTA San Andreas E mais um skins especiais aí dos Astores especiais também, tá? Que nem vocês já estão vendo aqui, ó A maioria dos skins seriam os pedestres originais, só que todos remasterizados Aqui, ó, quando ele, por exemplo, esse cowboy aqui, ó, em alta definição Tá vendo? E esse outro personagem com a roupa laranja aqui, ó Todos em alta definição, ó, como vocês podem ver o rosto, ó Todos, tá? Vai ter um pedestre ou outro que não vai estar ainda, né? Eu acho que ele não fez, mas aqui a maioria já tá muito bom assim, ó Quase, quase que todos os pedestres vão estar substituídos Então eu vou demonstrar rapidamente aqui, ó Alguns pedestres, ó Os especiais aqui, ó Os players especiais Que é o policial novo, ó Tempney, policial novo Kulaski, ó Tudo em alta definição O Hernandes, ó Ele, com a roupa toda retexturizada, toda remodelada, ó Praticamente remasterizado, ó O Smoke novo, ó O Switch Rider As versões do Rider aqui Emmett, André Olha o D-Loke novo aqui, ó O Cesar, a Candy O Zimu Tá vendo? As versões originais, ó Só que Todos remasterizados Muito bom, ó Tá bem diferente da primeira versão que eu postei lá Se... Havia sido compartilhado pelo GTA Inside Inside esse pack aqui De 286 skins Vai vir nesse pacote 286 Então, eu vou deixar Na página do meu blog Eu vou passar aqui pra vocês ir vendo, ó Vou deixar o link de download Direto no meu blog Assim, vocês vão ver também os outros packs lá Que talvez interesse, tá? Vocês desçam a página do blog até o final Pra poder encontrar o download, tá? E clica no download Na imagem que tá escrito download Lá embaixo Aí é só escolher entre o pack lá Direto no meu blog Como eu disse Eu baixei do GTA Inside, né? Mas olha que bacana Quase todos, ó Foram remodelados Se eu não estiver enganado Existe um outro pacote de... De pedestres também remasterizados Vou ver se eu encontro Se for a mesma coisa Não sei se é do próprio Vados Ou se é algum outro autor Mas eu vou dar uma olhadinha Aí eu vou estar compartilhando também com vocês aí Todas as versões possíveis Tudo que tiver de pacote aí Mesmo que altere uma coisa ou outra Eu vou compartilhar com vocês aí, tá? Aí vocês podem estar instalando Já vou deixar no esquema aí Quando vocês fizerem o download De apenas Colocar direto No mod Loader Só adicionar direto no mod Loader E iniciar o jogo e já era, ó Eu estou utilizando aquele normal map Do Ryusuke, ó E não está travando nenhum Todos estão funcionando Quando a textura é muito alta Ele acaba travando Ou fechando o jogo, às vezes Dependendo de cada skin Mas aqui no meu PC, ó Está tudo abrindo de boa O normal map Do Ryusuke Aquele que vem quatro arquivos É muito o skin 286 Olha o Black Power As mulheres, ó Todos São todos os personagens originais Do GTA mesmo Até o palhaço ficou bacana, hein? Esse palhaço aqui ficou muito louco, hein? Já tem medo de palhaço E os policiais aqui, ó Os paramédicos De novo Os bombeiros, ó A roupa dos bombeiros Remasterizadas Sujas, né? Máscara, ó Esse aqui está muito louco Isso E os policiais Todos retexturizados, ó O SWAT também O FBI O ARMY E o cowboy, ó Todos remodelados E é isso aí, galera Beleza, então? Então Fui! O FBI 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 O FBI